DJ GM Olha os mena de trator, olha os mena de trator Tô clero, tô pra fazer barulhão, e chuta que ele gritou Agora a cena do show, sente a vibe, a brisa do flow Entrei em campo agora e já fiz o jogo Entrei em campo agora e já fiz o jogo Eles querem falar de mim, eles tem muita eva já de mim Por não sabe nem o terço que eu vivi, eu não sofreu nem a metade que eu sofri Então pode falar, deixa eles falar, de onde eu tô nem dá pra escutar Tô nos autos, no meu chato, para de calar Manda um capa ou dois, saqueado na gama Criticava e hoje fala que é meu fã Congelado mano, foi a misterdão Misterdão Olha os galera quebrada, tá no topo com a vida mudada Hoje nós só dá risada, do sofrimento que nós já passou E eu jamais me esqueci Hoje eu tô bem melhor Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Calibrado eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada Desse canto de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória foi feita no merecimento Diretamente é... Let's talk, let's talk É a olímpia ou raridade Dois, zero, dois, um É na visão Dois, zero, dois, 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 Obrigado.